Dia 4 de dezembro é comemorado o dia do podólogo, profissional da área da saúde que cuida de algumas lesões que podem ser ocasionadas nos nossos pés. Aqui ao meu lado está a podóloga Rosana Mafra, ela que vai estar falando um pouquinho a respeito do trabalho do podólogo, quais os tipos de tratamentos que são realizados também nas clínicas. Rosana, bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. Bom dia, obrigada pelo convite. Então Rosana, vamos explicar para os nossos telespectadores quem é o podólogo. Olha, o podólogo ele não cuida dos pés na parte do embelezamento. O podólogo ele trata de prevenção e às vezes algumas patologias que acometem o pé. E quais são as patologias assim que mais acometem os nossos pés? Olha, calos, calosidade, unhas encravadas, às vezes a pessoa mexe nas unhas e fica bem grave. Então é com o podólogo. Fungos, se for um fungo leve, se for um fungo já que a matriz da unha esteja comprometida, já tem que ser com dermatologista. Entendi. E junto com o podólogo, né? Com certeza. E qual a importância do podólogo nesse tratamento, Rosana? Olha, o podólogo ele é um educador, eu acredito, porque a gente orienta o paciente ao corte, quanto cuidar dos seus pés, entendeu? Porque às vezes as pessoas não dão muita importância para o seu pé. Só procura, só vê o pé quando está com alguma coisa, né? Ou está doendo, ou está com alguma coisa. Então o podólogo ali age como educador, orientando quanto ao corte, como cuidar dos seus pés. E algumas pessoas até desconhecem nessa questão do trabalho desse profissional do podólogo. Vão a um pedicure, manicure, e às vezes a unha acaba infeccionando e a cada dia ela vai mexendo e acha que a manicure e a pedicure podem resolver isso. Mas o podólogo é que trata especificamente dessas lesões. Olha, realmente, a profissão de podólogo já existe há muitos anos. Mas agora que eu acho que, principalmente aqui em Manaus, agora que as pessoas estão começando a conhecer a profissão, tem gente que nem sabe o que é, né, podólogo. Mas é assim, como eu te falo, né, às vezes vai na manicure, mexe, aí depois que procura um podólogo. Mas a pessoa tem que procurar um podólogo, independente de ter qualquer patologia nas unhas ou no pé, é para fazer uma prevenção, entendeu? Você vai uma vez por mês fazer a higienização do pé, limpa, corta, tira o escalo, ajeita, você previne de muita coisa. Entendi. E como você falou, o podólogo, ele não cuida da questão do embelezamento, né? Porque as pessoas, ah, a minha unha tá feia, eu vou lá no podólogo. Não é assim, não é? Como é que funciona? Rosana, se você for, no caso da minha clínica, eu não pinto, eu não esmalto a sua unha. Eu corto a sua unha, limpo, faço os procedimentos que tem que fazer, mas eu não faço embelezamento. Eu faço uma hidratação, aí às vezes a gente indica algum tipo de hidratação mais profunda, porque a pessoa tem o pé muito ressecado. Mas embelezamento, assim, de pintar, de esmaltar, de fazer francesinha, essas coisas, não é na minha clínica, nem tem esmalte. Rosana, e quais os cuidados que as pessoas devem ter com os seus pés? Porque às vezes usam muito salto, usam muito sapato apertado. Quais os principais cuidados que devem ter? Olha, eu aconselho a pessoa o seguinte, você tem que comprar o sapato, não pela beleza do sapato, mas sim pelo conforto do seu pé. Porque tem pessoas que compram sapato que é belíssimo, mas ele machuca muito o pé, entendeu? E você passa o dia inteiro com aquele sapato, aí você vai machucar os ossos, entendeu? Às vezes você tem o joanete, nem que você vá ter esse joanete, mas você tem por causa do sapato. Você usa também muita sandália aberta e seu pé fica muito exposto. A gente vive muito no ar condicionado e não hidrata direito o pé, entendeu? Às vezes você tem problema, mulheres que passaram dos 40, que já tem problema hormonal, isso causa um ressecamento na pele e o pé também sente isso, né? Então o pé começa a ter aquelas rachaduras profundas, são vários fatores, né? Entendi. E essa questão do joanete, é por causa do sapato apertado, ele, digamos que o osso, ele vai para o lado errado? Como é que ocorre essa questão? Não, não. O joanete, ele pode ser hereditário ou pode ser provocado, entendeu? Pelo sapato apertado. Porque você, o pé, se você botar seu pé espalmado no chão e você compra aquele sapato de bico bem fininho, aí vai ficar pressionando aquele osso e ele desenvolve. Não, é o osso que cresce, entendeu? Ah, então o osso não cresce, porque as pessoas dizem que está crescendo o osso. O osso cresce. Ele cresce? Ele cresce para o lado, né? E às vezes você precisa fazer cirurgia porque fica muito grave. E a questão também que a gente acompanhou no bloco anterior, a gente falou a respeito das calosidades. Essas calosidades, como resolver, como evitar essas calosidades nos nossos pés? Olha, a calosidade também é hereditária. Algumas são hereditárias. Outras não são adquiridas, né? De sapato que você usa. Agora, aí o que você faz? Você vai lá, retira, não é que vai acabar, mas volta. Mas você tem que hidratar essa pele para que essa calosidade não volte tão rápida, entendeu? Porque às vezes o pé fica ressecado. Entendi. E causa essa calosidade. Ok, Rosana. A gente vai só por um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai estar de volta para estar respondendo outras perguntas relacionadas ao podólogo. Quais os cuidados que você deve ter com os seus pés? Quais os tipos de tratamento? Nós voltamos já. Tchau. Tchau.